Vamos estar em pé para lermos um trecho da Palavra do Senhor? Alguém trouxe Bíblia? Então abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 19. Deus está aqui. Atos 19. Está escrito. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que pois sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas quanto profetizavam. E estes eram, ao todo, uns doze homens. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém nisso. Agora aperte a mão da criatura com carinho, até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós te exaltamos. Nós te glorificamos. E nós entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes, começaram a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando, não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de cinco quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de São Gonçalo. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a espanhar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta noite, Jesus. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre, e toda a igreja diz. Amém! Os que podem tomar o seu assento, aplaudindo a Jesus, porque ele é bom. Porque ele é maravilhoso. Deus é bom. Eu só vou pedir para o nosso sonoplasta, que eu não sei onde está. Está aqui. Só me dá um pouquinho mais de ganho de voz aqui. Aí você vai ganhar um beijo. Pelo sorriso, ele está carente. Final do culto, todo mundo dando um beijo e um abraço nele. Está bom, gente? Obrigado. Se ficar assim, vai ganhar dois beijos. Está bom? Glória a Jesus. Me acompanha aqui no teclado, o pastor Roberto Marinha, companheiro de 14 anos de estrada. O pastor Roberto morava nos Estados Unidos, o pastor Leandro, e era musicista do pastor Benny Hinn. Aí ele veio para o Brasil trabalhar com o pastor Benny Hinn. Que sou eu. Roberto, onde é a música para mim, filho? Eu prego o evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos quando agarrei o microfone como esse para pregar pela primeira vez. E hoje eu tenho 51 anos. Sei que estou com um cara de 60 e o corpinho é de 70. Ha, 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 porque não é a senhora. Só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis. Lá do lado da minha cama, lá no hotel, coloquei minha caixinha de comprimidos. São 12, 14 comprimidos por dia. E o Roberto, às vezes, faz o serviço de enfermeiro, aplicando injeções e tudo mais. E estou dizendo isso porque a minha geração não se preparou para envelhecer. A minha geração se preparou para o arrebatamento da igreja. Nós crescemos ouvindo falar que Jesus ia voltar no nosso tempo. E a maioria dos nossos, dessa fase nossa, Leandro, ou travaram no meio do tempo ou se reinventaram. Porque os que não conseguiram acompanhar a evolução, ou não tiveram a paciência, não entenderam os tempos, eles acabaram parando no meio do caminho. E eu não esperava ficar velho na igreja. E eu estou envelhecendo e pior, estou ficando um velho ranzinza. É sério, minha mulher falou para mim esse dia, você está insuportável. Eu falei, eu sei, meu amor, tem dia que eu não posso ver nem crente na minha frente, por isso que eu não olho para o espelho. Porque a idade vai chegando. Por exemplo, eu não tenho mais paciência. As pessoas andando na hora do culto, mascando essa bênção desse chiclete, isso tira toda a minha atenção. Mas é coisa de velho. Quando eu era mais jovem, eu até aguentava. Agora eu estou indo assim. Mas, desde a minha infância até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Alguns entenderam, vou tentar melhorar para ver se todos entendem. Eu quis dizer que, desde criança até hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E só vai embora quando o último crente vai embora. isso quando ele não encontra aqueles maluquinhos, que eu não sei se tem aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Porque se ele encontrar os vigilheiros, ele fica com eles até o sol raiar. Tudo isso porque ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse, esta é a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem pertence a esta igreja viva? Deixe-me ver. Nestes anos pregando, o Senhor Deus me deu a habilidade de perceber o ambiente do culto. As pessoas sempre perguntam, pastor, o senhor se prepara quando vai pregar? Eu digo, é claro que eu me preparo. Não como antes, porque antes a agenda era mais curta, então eu tinha mais tempo. Como agora eu vivo nesse frenesi diariamente, são, só na política, 13 anos, 13 anos ficando em Brasília, terça, quarta e quinta de manhã. 13 anos pregando de quinta à noite, sexta, sábado e domingo. 13 anos descansando só em segundas-feiras. As pessoas falam, como é que o senhor faz? Eu digo, simples. Como eu prego desde criança, eu tenho aqui dentro da minha cabeça um arquivo de pelo menos uns mil sermões pregados ao redor do mundo. São quase 100 países do mundo onde eu já preguei e aqui no Brasil mais de 4 mil municípios. Então, o que não me falta é experiência com o púlpito. E agora, a maturidade me deu a sensibilidade do ambiente. E quando eu dobrei meu joelho aqui, o senhor falou comigo, noite de guerra. Vou falar de noite. Noite de guerra. Então, se você acredita em batalha espiritual, se prepare aí, porque você vai entrar nela comigo agora, tá bom? O capítulo 19 do livro de atos dos apóstolos é um capítulo único onde o velho apóstolo, o velho plantador de igrejas, o velho missionário, o velho e sábio Paulo, agora velho, porque ele já está mais pra lá do que pra cá, ele volta à cidade de Éfeso. Eu disse que ele volta porque quem conhece a história dele sabe que não é a primeira vez que ele vai àquela cidade. Ele esteve nessa cidade pregando quando ele era mais jovem. e quando ele era mais jovem, ele contava com uma força interna, ele tinha aquele ímpeto da juventude e o ímpeto dava a ele aquela audácia, a coragem. E na primeira vez que Paulo pisou na cidade de Éfeso, ele não ficou lá mais do que 15 minutos pregando. Teve que sair correndo porque apedrejaram ele. Ele teve que correr para o porto, no porto entrar no meio dos navios, esconder dentro dos porões dos navios para não ser linchado. Porque ele entrou numa terra estranha, entrou num povo que não era um dele, foi pregar para os gregos. Quando eu tive cultura e conhecimento sobre isso, eu comecei a dar gargalhada. Eu falei, tem gente que é maluca mesmo. Paulo é judeu. Podendo ele pregar para os judeus, os seus patrícios, numa época em que mais de 95% da população judaica não sabia ler nem escrever, viviam eles escravizados na sua própria terra sobre o chicote, a chibata dos romanos. Os romanos não tiraram os judeus da terra, pelo contrário, eles fizeram com que os judeus fossem escravos na sua própria terra. Tiraram deles a cultura naquela época, tiraram deles o alimento, só não tiraram deles a fé. E é esse Paulo que nesse tempo ele nasce entre os judeus, porém, em uma família abastada. Paulo vem da aristocracia judaica. Paulo não é só um judeu, Paulo é um judeu que tem sangue azul nas veias. Você já deve ter lido na Bíblia, a Bíblia chamar Paulo de doutor da lei, os desavisados pensam que ele era um sacerdote e ele não podia ser sacerdote porque ele era da tribo de Benjamim, a menor tribo de Israel e os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Então, quando a Bíblia diz que Paulo era doutor da lei, a Bíblia está dizendo isso em ipsis literis, ela está dizendo que ele era doutor em leis, portanto, ele era um advogado. Numa época em que o seu povo não sabia ler e escrever, ele, além de saber ler e escrever, era um advogado. Não bastava ser um advogado, nós vamos ler nas suas cartas ele dizendo assim à igreja, eu falo mais línguas do que todos vocês. Tem crente que entra no mistério quando lê isso. Mas Paulo não está falando que ele tem o dom da glossolália. Paulo está dizendo, eu me comunico em outros idiomas. Era intelectualmente preparado. Imagine, um advogado, poliglota, e não bastasse isso, de uma família influente. Alguém pode perguntar, como é que o senhor sabe disso? Paulo vai dizer que ele tem cidadania dupla. Quando foi ele julgado, um soldado ficou atemorizado quando Paulo disse, você não pode me tocar porque eu não sou apenas um cidadão judeu, eu sou um cidadão romano. Como pode um povo escravizado ter um cidadão que tem dupla cidadania? Simples, a influência da família. Então, ele vem de uma família bastada, ele é um ó-concur, como se diria aqui na língua tupiniquim, na língua brasileira. Esse Paulo era diferenciado. Quem conhece um pouco dos evangelhos vai ficar mais apavorado ainda. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque todos nós pensamos que quando Jesus veio à Terra e passou aqui 33 anos e meio, montou o seu colégio apostólico, selecionou no meio de milhares de discípulos, apenas 12, os transformou em apóstolos, que a missão dele estava cumprida. Todavia, quem conhece a Bíblia sabe que logo depois dos evangelhos e entramos em atos dos apóstolos, olha Jesus tendo que sair do céu e vir à Terra de novo. Já tinha percebido isso ou não? A Bíblia Sagrada é dividida em três tempos, um tempo do Pai, um tempo do Filho e um tempo do Espírito Santo. Esses membros ou essas atuações de Deus, essas personalidades da divindade divina, nunca se interferiram na história um do outro. De Gênesis a Malaquias temos Deus Pai e ponto final. De Mateus até o dia da morte e ascensão de Jesus até o céu, temos Deus Filho. Jesus vai ao céu, desce o Espírito Santo que está conosco até hoje. Então, sempre houve a manifestação de um dos membros da trindade aqui na Terra e eles nunca se misturaram, ou seja, um nunca interferiu na atuação do outro. Mas, no livro de Atos dos Apóstolos tem esse senão, a era do Espírito Santo. Mas olha Jesus saindo do céu e indo lá para a estrada da cidade mais velha existente até nos dias de hoje, que é a cidade de Damasco. E no meio do caminho de Damasco, olha Jesus fazendo a sua glória explodir diante de um nanico, um homem de um metro e meio de altura, quem diga que era caolho, manco de uma perna, calvo por natureza e uma cabeça desse tamanho. E você ainda acha que você é feio. Era esse o apóstolo São Paulo. E quem é que vai falar com ele cara a cara? Yeshua. Jesus aparece para ele e Jesus aparece furioso porque o fogo que saiu de Yeshua derreteu os olhos de Paulo. Porque os olhos, porque são as partes mais sensíveis do corpo humano. Jesus não foi ali para cegar aquele nanico, ele foi ali para matar aquele nanico. Foi ali para eliminar aquele nanico. Pergunte por quê? Porque ele tocou na noiva e o noivo é ciumento. Paulo recebeu cartas para destruir aquilo que naquela época era chamada de O Caminho, uma seita que nascia para eles, que futuramente vai se chamar cristianismo por causa de Paulo. Então ele vem com cartas para destruir a igreja do Senhor. A história diz que ele conseguiu alguns feitos, matou alguns e quando a fama dele chegava em alguns lugares, a igreja já estava esvaziada. imagina que ele chegou em Jerusalém onde tinha uma igreja com oito mil membros, nascida de dois cultos, onde o apóstolo São Pedro pregou. Dois cultos e ele ganhou oito mil membros. Esses membros se esconderam. Pedro se escondeu. A igreja começou a sofrer. Parece que eu imagino Jesus no céu olhando para o Pai e dizendo, Pai, a minha igreja já é grande, só Pedro tem uma igreja com oito mil membros e não tem um macho para defender a minha noiva. Como eu sei que o Espírito Santo não vai se meter nessa guerra porque ele é um Espírito de paz e não um Espírito de guerra, o Senhor permite eu descer lá? E é a única vez que nós vamos ver aqui na Bíblia Sagrada a atuação dupla de Deus Espírito Santo e de Deus Filho. Temos manifestações de criação no Velho Testamento, Deus usando o plural, façamos o homem, desçamos e confundamos a língua do homem, mas neste caso de atuação simultânea, só temos em ato dos apóstolos, o Espírito Santo está cuidando da igreja, está ele cuidando da igreja, Jesus sai do céu e vem também. Ele vem para defender a sua noiva porque ninguém pode tocar na igreja. Se não tem um macho para defender a igreja, podendo ele ter mandado o Miguel com espada de fogo e tudo, ele disse, não, não quero o Miguel, eu mesmo desço lá. Jesus desceu e encarou aquele nanico e derreteu os olhos dele. Ele só não morreu queimado, só não morreu fulminado igual usar no Velho Testamento porque esse nanico era um religioso fanático, era o maior de todos os fariseus e quando aquela glória explodiu diante dele, a Bíblia diz que os soldados que acompanhavam Paulo da guarda pretoriana fugiram todos, mas Paulo caiu de joelhos. e quando ele caiu de joelhos, a fura de Yeshua recuou porque Deus só respeita um homem nesta posição quando ele está de joelhos. Deus não respeita homens sentados em trono, Deus não respeita homens que são arrogantes, Deus não respeita homens por causa de seu anel de formatura, Deus só respeita o ser humano quando ele compreende que Deus é soberano e diante dele todo joelho deve se curvar. E aí que Yeshua tem uma ideia para aquele nanico, tá bom, eu não vou te matar, eu vou fazer algo com você que é pior do que a morte. Duro será para te recalcitrar contra os meus aguilhões. E aí Jesus dá para ele uma coisa pior do que a morte. Pergunte o quê? Ser alguém que vai ser cercado pela morte várias vezes e a morte não tem poder de tirá-lo daqui. Paulo será cercado pela angústia pelo resto da vida dele. Três naufrágios jogado de cima de muralhas ficou em coma. Depois de tanta experiência perguntaram valeu a pena? Ele disse valeu. Por quê? Porque nada me separa do amor de Cristo. Nem a profundidade, nem a altura, nem a largura, nada me separa do amor de Cristo. Sou forjado e treinado. Esse Paulo não era normal. Podendo ele pregar para os seus patrícios, dos seus judeus irmãos, porque os judeus estavam todos escravizados e é muito fácil você ganhar uma pessoa que está vivendo numa penumbra, é mais tranquilo. Podendo ele ter saído de Israel e descido até a cidadezinha de Tebas que faz a divisa entre Israel e o Egito e o Egito é o primeiro país da África e o continente africano é um continente extremamente que sofre de necessidades. Podendo ele descer para lá e fundar igrejas gigantescas com milhões de pessoas, não, o Nanico vai pregar na Grécia. Aonde eu disse? A quanto velho o seu irmão diga, lembra da Grécia? Fale para ele quinta série, sexta série. O professor te ensinou. O professor sempre falava para nós sobre a Grécia porque a Grécia é o berço da civilização moderna. A civilização moderna, principalmente ocidental, ela se sustenta em um tripé e esse tripé nós herdamos de outros povos. O moral judaico-cristão, por exemplo, é um dos pilares. O outro é o direito romano e o terceiro a filosofia dos gregos. O nosso ocidente nasce por causa desse povo antigo. Imagine que antes de nós sonharmos em nascer, esse povo já existia e já filosofava. Aliás, são eles que inventam a tal da filosofia. Uma junção de duas palavras filos e sofia. Filos, namorado, amante, sofia, inteligência, sabedoria. Eles criam a tal de amantes do conhecimento. Quando ninguém pensava em outras coisas, eles já ficavam olhando para o tempo, imaginando de onde era que vinha, de onde é que vinha a agrura humana. Os gregos inventam a dialética, eles inventam os debates, eles inventam a democracia. Os gregos inventam a medicina com Hipócrates. Os gregos são os gregos, sempre foram um povo acima da média, bonitos por natureza. Até hoje, quando passa um homem muito bonito na rua, algumas mulheres ficam afoitas e começam a dizer eis que ali vai um deus. Está vendo? Por quê? Porque os gregos tinham um DNA diferenciado. E se você acha que eu estou falando muito, quando terminar o culto, dê um Google aí e digite deuses da Grécia Antiga e você vai ficar de queixo caído conhecendo os deuses da mitologia grega de Zeus até Hércules. Todos eles com um peito agigantado, uma barriga de tanquinho igual a do pastor Bruno. idêntica. Eles com aquele queixo quadrado, barba por fazer, as roupas meio abertas. Zeus, o deus dos gregos com um raio apontando para a terra. Eles são belos. Se você ver a imagem de Afrodite, de Diana, de Hera, deusas do amor, belas, beldades. Os gregos não tinham problema com beleza. Os gregos não tinham problema com dinheiro. A cidade de Éfeso era o polo comercial da sua época. A terceira maior cidade da Grécia. Uma cidade que em baixa temporada tinha 500 mil habitantes. Em alta temporada, um milhão de habitantes. Era impossível morrer naquele mundo antigo e não parar no porto de Éfeso para fazer transações comerciais entre os povos. Os barcos eram movidos à mão, escravos. E ali era um ponto exato naquela geografia para que as pessoas parassem para abastecer os seus escravos com alimento, venderem, comprarem. Éfeso dava tudo àquele povo grego. Atenas, a capital do intelecto do mundo antigo. Imagine um povo que antes de Jesus pisar na terra já ficava pensando em tudo e um pouco mais. O dia desse, passou Joel. Eu estava lá em Brasília e recebi uma mensagem no meu celular da minha filha mais velha. A minha filha mais velha quase não escreve. Quando ela escreve é B.O. Já me deu desarranjo, já fui para um canto do parlamento. O que aconteceu dessa vez? Quando eu abri, ela falou pai, me socorre. Eu preciso fazer, entregar um trabalho e eu não estou conseguindo dissertar sobre esta frase. Eu sei que o senhor é bom para interpretar texto. Eu me senti um super homem. Fui lá para o meu cantinho, botei meu óculos, peguei o texto, vou ler e vou interpretar o texto. Eu li a primeira frase, a segunda, voltei na primeira de novo. Linha a primeira, a segunda, a terceira, voltei na primeira de novo. Eu não entendia bulhufas de nada. Eu rolei o texto para baixo, falei, quem escreveu essa porcaria? Estava lá, Platão. O infeliz do Platão viveu milhares de anos atrás, escreveu umas coisas que ninguém entende. E até hoje, os nossos filhos são atormentados na faculdade por causa de Platão. E eu só falei de um. Imagina se eu falo de Sócrates, de Aristóteles. Aí dá um nó na cabeça da gente. Os gregos tinham inteligência, os gregos tinham beleza, os gregos tinham riqueza. e não contam para ninguém. Eles eram egoístas. Tinha um céu só deles, chamado Olimpo, que ficava lá na Grécia, no alto de uma montanha. E lá de cima, uma tríade de deuses governava o mundo. Zeus, Poseidon e Hades. Zeus, Deus dos deuses, Poseidon, Deus dos mares, Hades, rei dos mortos. E esses três deuses, de vez em quando, ficavam entediados. Desciam na terra e iam namorar as mortais. E aí nasciam os semideuses. Aí nascia Teseu, Hércules, Hermes, Hera e outros mais. De vez em quando, Hollywood ainda ressuscita um deles. Seus filhos foram lá assistir o dia desse, a Mulher Maravilha, filha de quem? Artemisia com os rios. De vez em quando, a gente assiste Fúria de Titãs, Hércules, tudo isso da mitologia grega. Mitologia hoje, naquela época, religião verdadeira. Os gregos tinham de tudo. E um povo que tem de tudo é muito mais difícil de ganhar para Jesus do que um povo que não tem nada. Sim ou não? E não é que o Nanico Paulo, em vez de pregar onde tem fruto, que é fácil ganhar as pessoas, ele falou, eu vou pregar na Grécia. Ele vai pregar para um povo que tem uma religião deles, um povo bonito por natureza. Imagine, aquelas beldades, aqueles homens belos, uma mistura de Arnold Schwarzenegger com o pastor Leandro. Com um tênis igual desse aí, que eu já cobicei. Nem Salomão teve um desse. Imagina umas mulheres, aquelas beldades, uma mistura de Gisele Bündchen com o Naomi Campbell, caminhando pela terra e lá vem um modelo de Deus. Um metro e meio de altura, caolho, cabeça desse tamanho, agigantada e manco de uma perna. é ele que entra no meio desse povo que é perfeito. Paulo era ou não era um louco? Se aprendermos o que Paulo tinha, nós vamos virar o Brasil de cabeça para baixo. É esse nanico que vai pregar para os gregos. Vocês lembram da história? Já leram a Bíblia? Uma igreja do avivamento. Paulo entrando em Atenas. A história diz que Atenas, logo que você entrava pelos muros, pelos portões, você dava de cara com a imagem de Zeus. Dez metros de altura, uma imagem de ouro maciço, com aquele Deus, com aquele peito daquele tamanho, a barriga trabalhada, trincada, com um raio apontando para a terra e embaixo, Zeus, Deus dos deuses e sacrifício para ele. Era para expulsar qualquer paroleiro, qualquer pregador de qualquer outro tipo de religião. Mas não Paulo. Ele olhou Zeus e ignorou e continuou caminhando. Na mesma avenida, ele encontra a imagem de Poseidon, uma espécie de Triton, pai da pequena sereia, sabe? Porque governava o mundo das águas e ao invés dele fugir de Poseidon, ele caminha de cabeça erguida. Ele encontra Hades e esse era para fugir dele. Pergunte por quê? A imagem de Hades é a imagem que nós conhecemos da morte, com um capuz negro, aquela foice na mão, um rosto cadavélico. Essa era a imagem de Hades, o Deus dos mortos. Era para parar nele, fazer o sinal da cruz e voltar. O Nanico Paulo ignorou Hades e continuou andando na avenida da adoração. Um milhão de altares, pois ele foi até o último altar. Quando ele chegou no último altar, ele riu. Pergunte por quê? Não tinha imagem de Deus nenhum. Tinha sacrifício, ele foi ler o nome do Deus ao Deus desconhecido. o Nanico disse, é aqui que eu fico. Senhoras e senhores gregos, caminhando por esta avenida, vi que vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Pois bem, o sacrifício que vocês deixaram aqui chegou até ele, porque eu sou o sacerdote do Deus desconhecido. Agarraram Paulo, levaram ele para o areópago. Fale comigo essa palavra, areópago. Mais uma vez. Se falar três vezes, está batizado com o Espírito Santo. Que palavra bonita. O que é o areópago? Era um anfiteatro a céu aberto em meia lua. Os gregos inventam a tal da democracia. Ou seja, o povo, pelo poder do povo, o direito de falar o que quer. E era lá naquele areópago onde as pessoas que tinham ideias mirabolantes subiam para contar as suas filosofias. Então, a pessoa também tinha que aguentar. Se falasse uma coisa que não prestava, eram os gregos que jogavam tomate, pedras, lixavam a pessoa. Mas a pessoa tinha o direito de falar. Levaram Paulo para o areópago num dia de adoração a um dos três deuses lá conhecidos deles. Estava tomado de gente, de paroleiros, de pregadores, de filósofos. E quando sobe aquele nanico naquele palco, imagina a reação do povo. Imagina as mulheres, os homens olhando e procurando uma madeira. Pergunte para quê? Para bater e falar. Isola. As mulheres cochichando. A mãe dele não deu sacrifício para Deus. Ela nasceu desse jeito. O pai dele fez alguma coisa errada e Deus puniu ele desse jeito. E esse nanico olha para aquele povo e ao invés de ele chegar pregando como qualquer um de nós faria, ele começa a falar de filosofia. Ele começa a falar sobre os estoicos. Começa a falar sobre os epicureus. Quando ele fala sobre os epicureus, as mulheres caem o queixo. Pergunte por quê? Porque os epicureus, além da filosofia, eles tinham uma paixão pelo amor. E mulher gosta de poema. E quando Paulo começa a recitar os poemas dos epicureus, as mulheres, a cotovela o marido, preste atenção, vê se você aprende a ser um homem igual aquele. Ele escuta o que ele está falando. Quando ele vê que conquistou as mulheres com o poema dos epicureus, Paulo muda e começa a falar sobre o pensamento dos estoicos, que falavam sobre a vida, sobre esta vida, sobre as dores da vida, como suportar isso. E ele chama a atenção dos homens. Quando ele percebe que tem a mente de todos cativos, aí ele entra com o evangelho. Ele lançou a isca e fisgou a turma. Aí todo mundo parou para ouvir, porque viram que ele era um erudito, era um homem intelectualmente preparado. E aí ele começa a falar, porém, senhoras e senhores, maior do que tudo isso é o meu Deus. Quem é o seu Deus? O meu Deus é o Deus desconhecido. Qual é o nome dele? Yeshua. E os gregos fazem perguntas, como é o seu Yeshua? Ele diz, ele veio de uma outra dimensão. Caminhou entre nós como ser humano e fez prodígios. E os gregos começam a avaliar, bom, os filhos de Zeus também fazem isso, porque Zeus fez os seus filhos nascerem de mortais. Então, para ele estar dentro do mitié, do pensamento religioso. Alguém resolve perguntar, segundo os historiadores, seria o seu Yeshua maior do que Poseidon? A tradição diz que Paulo deu uma gargalhada e disse, muito maior do que Poseidon. E o povo se assusta e pergunta, mas por quê? Por quê? Porque um dia, o meu Yeshua, o meu Deus, pisou em cima de Poseidon na quarta vigília da noite. E o povo quer ouvir a história. E Paulo começa a contar, eu ouvi da boca de um pescador, que era madrugada. e Poseidon começou a sacudir o barco. A tempestade veio. Todos achavam que eu morrer. Olharam para o meio do mar e pensaram que era Poseidon. Gritaram, é um fantasma. E aquele que pensava que era um fantasma, gritou, não é um fantasma, sou eu. E aí, um dos nossos, esse pescador, falou, se és, tu me manda ter contigo. De um lado, vem o meu Yeshua pisando em cima de Poseidon. E do outro lado, vem Pedro, um ser humano como eu e você, pisando em cima do Deus de vocês. Por quê? Porque Yeshua é maior do que Poseidon. Irados questionam, seria o seu Yeshua maior do que Hades, o Deus dos mortos? A tradição diz que Paulo deu uma gargalhada mais alta e disse, esse aí, eu mesmo encarei ele dia desses aqui na Grécia. E o povo quer perguntar, como você viu Hades? Ele diz, vi. Eu estava pregando, olhei para frente, lá na porta estava Hades, olhando para mim e fazendo assim. Final da reunião, eu te pego, Nanico. E ao invés de eu fugir de Hades, eu olhei para ele e fiz uma pergunta para ele, o povo qual? Ele diz assim, ó Hades, Hades, onde está o teu aguilhão, ó Hades? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Travada foi uma batalha na cruz e a vitória foi de Jesus, o nosso Senhor. Porque, para os gregos, a morte se chamava Hades. Para terminar a conversa, alguém pergunta, seria o seu Yeshua maior do que Zeus? E Paulo questiona, onde Zeus mora? E todos apontam para o Monte Olimpo. Ali? Vocês têm certeza que Zeus mora ali? Sim, dali ele governa o universo. e Paulo diz, então o meu Yeshua é maior do que Zeus. Por quê? Porque o seu Zeus que mora ali, quando quer olhar os céus, ele tem que olhar para cima, não é? Sim, os nossos escritores, um deles, o Salmo 113, disse assim, quando Deus quer olhar os céus, ele se inclina. Não, teve gente que não entendeu, vou falar de novo. Zeus, ou qualquer ser vivo, para ver os céus, tem que olhar para cima, o nosso, quando quer ver o mesmo céu, ele se inclina, porque ele está acima dos céus, acima das galáxias, ele é maior do que tudo, de todos. E é nesta autoridade que Paulo cativa a mente daqueles gregos. E aí Paulo inicia o seu ministério. O ministério dele começa ali na cidade de Antioquia, vai para a cidade de Corinto, planta a igreja mais viva da história. A igreja o quê? Mais o quê? Não ouvi? Mais o quê? Uma igreja muito parecida com essa. Só que cem vezes potencializada. Imagine uma igreja que para você entrar no culto você era obrigado a pegar uma senha lá na porta com o diácono. Quer perguntar para quê? Para saber que hora que você podia profetizar. Não, pastor, essa igreja é uma igreja equilibrada. Não, é o contrário. Imagine uma igreja onde Paulo está pregando e levanta um profeta aqui, ele para para ouvir aqui e levanta outro ali. Ele está ouvindo os dois e levanta um terceiro ali. Ele está ouvindo Deus falar através dos olhos e ele fala irmãos e irmãs, calma, calma, todos podem profetizar, mas cada um a seu tempo. Por isso a senha espere o seu momento. A igreja de Corinto, de longe, é a igreja mais poderosa da história e ela não está em Israel, está na Grécia. A igreja de Corinto era aquela igreja onde você entrava e ficava com medo no culto. porque do seu lado esquerdo tinha um profeta. Do seu lado direito, alguém com dom de revelação. Atrás, alguém que cura os enfermos. Na frente, alguém que tem discernimento de espíritos. Lá na parede, alguém que tem o dom de operação de maravilhas. Lá atrás, alguém que tem o dom de discernir os espíritos que expulsam demônios. Do outro lado, alguém que tem o dom da fé. E assim sucessivamente. Uma igreja carregada pela unção de Deus. A igreja de Corinto era muito mais poderosa do que a igreja de Jerusalém. E ela foi plantada por esse décimo terceiro apóstolo, esse elemento surpresa de Deus, esse homem que ninguém sabe de onde vinha nem para onde veio. O que Deus fez com Paulo não fez com mais ninguém. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse Paulo, nesta força, nesta unção, ele entrou em Éfeso achando que podia tudo e foi expulso de lá. O tempo passa. 20 anos depois. Quantos anos? Paulo está em Corinto participando do aniversário da igreja. Pregaram nesse culto vários homens, entre eles Apolo. Imagina o culto como foi. Pedro pregando, João pregando, Paulo pregando e para encerrar o culto Apolo pregando. Não tem nenhum sermão de Apolo na Bíblia, mas tem Paulo dizendo não há entre nós ninguém tão eloquente quanto Apolo. Imagina esse homem pregando o que ele fazia. E depois do culto os pastores vão para uma casa e lá na hora do jantar alguém diz assim, Paulo, nós escolhemos como igreja te dar um presente, uma casa de veraneio para você não sair pregando mais porque você sofre a ares e ameaça de morte. E Paulo não aceita. Ele diz, eu nasci para pregar o Evangelho. A oferta que juntaram naquela noite para dar para Paulo comprar uma casa de veraneio, Paulo pegou a oferta e foi orar e disse, Senhor, com esta oferta para onde eu devo ir. E o Senhor disse a ele naquela noite, Éfeso. Eu acho que ele não dormiu naquela noite. Ele lembrou de tudo que passou naquela cidade, mas ele é obediente. E agora volta Paulo para a mesma cidade. Qual é a diferença? A diferença é uma trajetória de 20 anos. A diferença é a experiência que ele adquiriu. Quando ele desce no porto, ele não sai pregando, expulsando demônios, mostrando, não, ele sai mapeando a cidade. Ele sai conhecendo a cidade. Ele sai olhando os becos, os valados, as ruas, as casas. Ele começa a tentar entender o que aquelas pessoas pensam, no que eles creem. Ele quer entender porque a primeira vez que ele entrou lá cheio do Espírito Santo, ele foi expulso. Porque ele foi fazer a obra de Deus e não deu conta. Foi expulso. E andando pelo centro daquela cidade, Paulo entende o motivo. No centro da cidade de Éfeso havia uma das sete maravilhas do mundo antigo chamado Templo da Deusa Diana, a Diana dos Efésios. Imagine uma igreja gigantesca com 800 portas, 200 de cada lado no seu quadrilátero. Em cada porta um sacerdote ou uma sacerdotisa chamados de prostitutos cultuais. Porque o culto à Deusa Diana era um culto de perversão sexual, era a deusa da fertilidade. As pessoas tinham problemas em casa, iam lá falar com o sacerdote, o sacerdote exigia deles um sacrifício, levava dentro do santuário, apresentava a deusa, ficavam possessos, recebiam espíritos e os espíritos diziam que a pessoa deveria fazer. Os sacerdotes voltavam e diziam a um homem ou a mulher, traga um cachorro, traga um boi, traga um cavalo, traga 10 homens ou 10 mulheres, porque em um dos quartos dentro do templo da deusa Diana você vai dar um sacrifício de libertinagem, de sujeira, de perversão e a deusa te atenderá. Esta era a religião grega, uma religião superficial e puramente carnal. Paulo, quando vê aquele tempo, ele vai falar sobre a deusa Diana, mais tarde ele chama ela de rainha dos céus. Olha o que Paulo vai perguntar para eles, vocês conhecem o Espírito Santo? Como é que um homem sensitivo como Paulo vai fazer essa pergunta? Só tem um motivo, Paulo entendeu que tinha uma igreja naquela cidade, mas a igreja não fazia diferença. Mesmo tendo uma igreja, o diabo mandava na população, mesmo tendo uma igreja, havia obra de feitiçaria, tinha uma igreja de aparência, tinha uma igreja com rituais de batismo nas águas, tinha uma igreja onde aquelas pessoas da igreja eram puras e santas, mas essas pessoas não conseguiam influenciar, nem tocar ninguém, nem fazer nada. Por isso que Paulo foi e perguntou para eles a única coisa que o diabo teme, o diabo não tem medo do seu dinheiro, o diabo não tem medo do seu intelecto, o diabo não tem medo do seu anel de formatura, o diabo não para porque você anda num carro importado ou porque você sabe falar how are you, o diabo não teme você porque você é amigo do fulano de tal, não, o diabo só respeita a canela de fogo, canela de fogo, canela de fogo, entenda-se por canela de fogo, homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, e aí Paulo pergunta para eles, vocês conhecem o Espírito Santo? Pior que a pergunta é a resposta, doze crentes santos, nós nunca nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo, respire fundo, Ato dos Apóstolos tem 28 capítulos, para cada capítulo pode ser dado um ano de igreja, os episódios são quase assim, anuais, no capítulo 19 que eu li para vocês, a igreja tem quase 20 anos, 20 anos depois da descida do Espírito Santo em Pentecoste, um episódio que marcou o mundo e dividiu águas, um episódio sobre-humano, um episódio metafísico, um episódio transcendental, um episódio etéreo, ou seja, translúcido, um episódio produzido na eternidade, um episódio que deu a homens e mulheres iletrados, o dom e habilidade de falar em línguas dos anjos, um episódio que fez homens que tinham medo de vendedoras de púrpura, pular no meio de uma multidão e gritar, aqui não tem ninguém bêbado, o que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, e aí mais forte, como é que um homem iletrado como Pedro, capítulo 4 diz isso, as pessoas falam, não são esses homens iletrados, analfabetos, não são eles analfabetos, como é que nós estamos ouvindo eles pregarem com tanta erudição, olha Pedro, um homem analfabeto começaram a recitar o Velho Testamento, se ele não sabia ler, como é que ele tinha tudo aquilo na cabeça, o que aconteceu aqui, é o que foi predito pelo profeta Joel que disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão sonhos, naqueles dias diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre quem está perto, sobre quem está longe, sobre os servos e sobre as servas, como é que Pedro vomitou essas palavras, a descida do Espírito Santo mudou o planeta Terra, a igreja recebeu esta unção, receber esta autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, 20 anos depois, 18 anos depois, 19 anos depois, a mesma igreja que plantou o evangelho e mandou missionários, não conhecia o Espírito Santo, Beto, mude a música, o ministério que Jesus me deu alcançou algumas gerações, o menino que me ouviu pregar 30 anos atrás, com 15 anos, hoje tem 45, já é pai, eu estava no aeroporto anteontem, veio uma moça e falou assim, pastor, a minha avó é sua fã e a minha mãe também e eu cresci te ouvindo três gerações, as pessoas perguntam, pastor, qual é o segredo para se manter tão firme como o senhor é? Porque tudo comigo vai para o Jornal Nacional, você não aguenta meia dúzia de pancada, você entra lá no seu Facebook, tem cinco seguidores, tem três falando mal de você, você quer se matar, eu vou me matar o mundo inteiro, me odeia, eu tenho nove milhões de seguidores, se você entrar nas minhas mídias sociais para ler o que o povo escreve, você tem angústia, as pessoas falam, como é que o senhor aguenta? para mim é tão natural e é tão simples, pergunte para mim, como é que o senhor aguenta? Meus pés fincados numa rocha, eu já pisei no santo dos santos, os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram, e subiu ao meu coração o sentimento da existência de Deus, ninguém tira Jesus no meu coração, pode levantar onze mil demônios contra mim, mil cai de um lado, dez mil do outro, e eu não sou atingido, eu vinha no carro conversando com o pastor Joel, que há muito tempo não via, quantas lutas Joel, e como é que eu estou de pé até hoje? É simples, eu tenho raiz, eu cresci numa igrejinha de dois por quatro, onde o pregador só tinha dois dentes na boca, o zagueiro e o atacante, o ensinador era analfa de pai e beta de mãe, os instrumentos eram um pandeiro e uma sanfona, os hinos eram da arpa cristã, e a gente cantava foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, e o céu desabava sobre nós, eu vi, eu vivi isso, isso está dentro de mim, eu tenho raízes, como eu tenho raízes, eu tenho força para encarar, não conte para ninguém, eu estou no meu quarto mandato, mas eu subo um monte para orar toda semana, não conte para ninguém, se as nossas pessoas ficam escandalizadas, eu tenho minhas mães de oração, eu tenho meu contato e minha intimidade com Deus, eu sei do que Deus é capaz de fazer, porque eu tive escola, ensina, o menino no caminho que deve andar, quando ele crescer você não se desviará dele, plantaram dentro de mim o céu, o céu é real para mim, por isso que eu aguento o tranco até hoje, e aí você pergunta, por que eu não sou assim, pastor, você não tem raiz, quantas igrejas você já foi para chegar nessa, e qual é o seu pensamento para sair dessa, porque essa também não está suprindo a carência que você sente, o problema não está no santuário, o problema não está na liturgia, o problema está dentro de você, o problema é a sua alma, duas coisas, ou você não foi alimentado direito, ou você perdeu tudo que Jesus te deu, e se você perdeu tudo que Jesus te deu nessa noite, ele vai te devolver, mas ele não vai te devolver se você continuar olhando para mim com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, isso aqui não é um velório, não basta entrar aqui dentro e ficar com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, isso aqui é uma conferência de aniversário, mas você está aí com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo de concreto, a receita é antiga, quem manda glória, recebe glória, esse tempo moderno está muito esquisito, está estranho, esse tempo moderno faz os crentes ficarem chochos, mornos, letárgicos, frios, almofadinhas, passa o culto inteiro olhando o pregador com a mão no queixo, olhando para o céu e filosofando, to be or not, to be, that's the question, anotam tudo que o pregador prega para chegar em casa de noite, ficar estudando, olhar o Google, passa a semana inteira, daqui 15 dias chega na igreja e diz, irmão, o que aquele pastor pregou era verdade, 15 dias depois, aí o irmãozinho mais simples do mundo, falou, sério, eu senti foi naquele dia, percepção espiritual, o senhor me trouxe nessa noite aqui para tentar despertar em você um sentimento que talvez você nem saiba, como você é de uma igreja de avivamento, você não é um ser humano normal, já tem tempos que eu falei para Deus, senhor, não me deixa pregar mais para crente normal, quer perguntar por quê? Porque os crentes normais me dão um trabalho, eles querem uma explicação lógica para tudo, eles querem que prove com 63 versículos que aquilo que eu estou falando é real, eles querem que eu mostre para eles de maneira intelectual como é que se fala em línguas, deixa eu te dizer uma coisa, a proposta carismática não é para cá, é para cá, você não vai conseguir explicação para tudo, porque se você tem explicação para o que é milagre, não é milagre, o que acontece com esses crentes que não são normais? Não são normais porque são caminhantes de dois mundos, você é um caminhante de dois mundos, parte de você pisa nesta terra, a outra parte pisa nas regiões celestiais, eu vou falar coisas aqui que vai te deixar apavorado, mas não é heresia, pode, fique tranquilo que eu sou preparado, a igreja de antigamente era uma igreja que tinha uma habilidade extra sensorial, os crentes eram sensitivos, pastor, olha, tem uma irmã que fez o sinal da cruz ali, calma querida, isso aqui não é um terreiro, não, fique em paz, lá é imitação, barata, aqui estão os originais, Deus deu ao ser humano natural cinco presentes, Beto, mude a música, Deus deu, pastor Joel, só o ser humano normal cinco presentes, a ciência chama de sentidos, são eles, visão, olfato, paladar, audição, e tato, para que servem esses cinco sentidos? para que o homem perceba o mundo físico que foi dado a ele de presente, os cinco sentidos é para você ter a percepção do mundo físico, com os meus olhos eu enxergo a beleza da roupa de vocês, meus ouvidos me ajudam a ouvir a melodia do Roberto que me conduz, o meu olfato, quando eu abracei o pastor Leandro descobri que ele não usa perfume do Avon, o perfume dele não fala português, fala não, com o meu paladar em nome de Jesus o Bruno prometeu uma comida no fim do culto, não vão me tratar como anjo aqui, chega, eu vou no lugar, não vem, quando passou a gente cuida dele como cuida de um anjo, anjo não come, não dorme, não descansa, não me trate como ser humano, então meu paladar vai me dar isso, e o meu tato me faz perceber a densidade do púlpito e por isso eu não caio no meu equilíbrio, porque o tato me faz perceber a densidade, cinco sentidos para que o mundo físico seja real, amém? respire fundo, isso é para os normais, aqui só tem anormal, para os anormais, Deus deu um sentido a mais, que eu chamo de sexto sentido, nada a ver com aquele filme que você vê o menininho falar e eu vejo gente morta, e alguém pergunta com que frequência ele? em todo o tempo, I see people dead all the time, não, o sexto sentido é uma habilidade que Jesus deu a homens e mulheres que caminham nesses dois mundos, e para que serve o sexto sentido? ele tem a mesma função dos outros cinco, só que os outros cinco são para o mundo físico, o sexto é para o mundo invisível, se eu provar que você é sensitivo, o que você faz? quer ver? quem aqui já foi convidado para ir orar em alguma casa? quem já foi convidado para ir orar em uma empresa? alguém falou vai lá na minha casa orar quem já fez isso? deixa eu ver, levanta a mão quem de vocês que foi quando pisou dentro da casa subiu um arrepio? que arrepiou até a nuca? quem? quem? por que te arrepiou? por que as pessoas que estavam lá não sentiam nada e você sentiu? simples porque você é um caminhante de dois mundos parte de você percebe esse mundo a outra parte percebe o outro mundo os nossos pais na fé eram mais habilidosos do que nós porque eles jejuavam e oravam só tinham três lugares para ir igreja, trabalho e a sua casa eram apedrejados na rua eram xingados então o lugarzinho que eles tinham era dentro da igreja a alegria deles era gritar dentro do culto pulavam, gritavam plantavam bananeira rolavam debaixo do banco porque a igreja era o reduto era o lugar de segurança deles e enquanto eles davam a Jesus essa adoração extravagante a carne ia morrendo porque a carne vai perdendo a sua dignidade que dignidade há nesse homem de terno e gravata bonito daqui a pouco ele começar a pular igual louco não há dignidade nenhuma ou seja a parte humana vai morrendo e aí a parte espiritual ela vai crescendo para que serve o jejum? simples mortificar a carne e encandecer o espírito para que encandecer o espírito? para você sair da igreja e entrar nas regiões celestiais o problema dessa geração é que ela entra na igreja e fica na igreja e entrar na igreja não é mérito para ninguém você que fica oprimindo o seu líder o seu pastor dizendo pega leve porque pelo menos eu estou aqui pelo menos não a porta da rua é serventia da casa se for para vir para dentro da igreja ficar do jeito que você está aí olhando para cá travando o céu desafiando o pregador oprimindo o espírito santo oprimindo aqueles crentes que são sensitivos e querem tocar o céu é melhor ficar lá na rua está entendendo? tem igreja para você não precisa ser essa se você andar aqui em alguns quarteirões você vai encontrar igreja para tudo quanto é tipo e tudo quanto é gosto e se você não achar uma abre uma para você do seu jeito mas se entrar aqui nessa igreja do avivamento absorve por completo aceite o pacote inteiro eu sinto o céu bem baixinho aqui essa igreja nesta noite está sendo transformada em um quartel general o pastor trouxe um soldado que tem divisas que já enfrentou de tudo só para repartir com você as experiências ei soldado se você entrou aqui é porque você está vivo ainda pode estar aleijado cego sem um braço sem uma perna mas você está vivo ainda e se você está vivo ainda o senhor tem uma arma para te dar quando você sair por aquela porta eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer onde você chegar aliás vou dar um conselho quando o culto terminar e você chegar na rua da sua casa se você for como eu maluco vai colocar o pé na rua da sua casa e vai dar um grito assim cheguei para que pastor para o meu vizinho escutar não seu vizinho vai estar dormindo é para os demônios que mandam naquela rua saber que a partir de hoje aquela rua tem outro dono a partir de hoje aquele bairro tem outro dono quando você chegar na porta de casa abre a porta olha para o relógio e diz assim tudo que não presta que está aí dentro escondido na minha casa cinco segundos para sair e marca se você perceber que em cinco minutos não aconteceu nada entra lá dentro tranca a porta arregaça as mangas e diz demônio eu vou te quebrar na oração agora e não se assuste se você olhar para objetos se eles chamarem atenção não se assuste se começar a bater janela cair panela não interessa os demônios vão regurgitar mas vão ter que sair da sua família da sua casa porque você não é normal com todo respeito ao movimento neopentecostal com todo respeito aos pregadores jovenzinhos da internet mas me dá licença eu sou raiz já desse pastor Leandro eu participei de um debate onde as universidades algumas escolas teológicas mais reconhecidas no Brasil estão se adaptando a ensinar os pregadores a pregarem mensagens de no máximo 20 minutos qual o argumento? geração milênio traduz-se por geração milênio geração impaciente geração do tiktok passou de 30 segundos não tem paciência aí não aguenta ficar numa igreja ouvindo um pregador pregar meia hora uma hora uma hora e meia duas horas não aguenta gosta de louvorzão e eu também gosto aliás a gente chama de louvor mas não é louvor cá pra nós as músicas só falam do nosso sentimento são músicas que tocam a nossa alma e por isso a senhora chora e acha que está cheia do Espírito Santo aí chora aqui dentro lá fora toma uma bordoada do diabo você garota e a sua namorada se derretem aqui dentro em prantos sai daqui vai para um hotel o senhor é empresário é fica chora nossa eu estou sentindo Jesus ele está me tocando aí vai lá para a sua empresa faz um monte de coisa errada não tem nada a ver com Deus esse sentimento do jeito que a senhora chora aqui a senhora chora escutando Gustavo Lima quando ele diz sou homem de família será se derrete até hoje quando você assiste pela milésima vez o filme do Titanic Leonardo DiCaprio com aquela boca azulzinha segurando naquele pedaço de madeira dizendo tchau Rose ele se solta e vai afundando até hoje eu não entendi porque ele não subiu em cima daquela madeira cabia ele a mãe dele o pai dele o cachorro isso é uma outra pregação para o outro dia eu não estou falando de alma eu estou falando de espírito alma é mero sentimento espírito é psique o espírito é a sua parte divina parte de você veio desse chão aqui parte de você veio lá do céu o senhor é louco pastor não Eclesiastes 12 7 quando o homem morre o pó volta ao pó o espírito volta a Deus porque foi Deus que deu parte de você quer esse mundo e a outra parte de você quer aquele mundo porque que as igrejas modernas não tem mais dons porque o que é alimentado é a parte humana só se ouve isso vem que Jesus vai salvar seu casamento vem que você vai ter dinheiro vem que a sua empresa vai prosperar vem que ele vai te curar só queremos para esse mundo para essa carne nossos pais entravam no culto gritavam me enche do espírito santo senhor quebra o vaso desemborca o vaso faz ele de novo era assim que os nossos pais falavam e o céu se manifestava por que? porque parte deles que era espiritual era treinada nossos crentes não são mais treinados está tudo mudado já não tem batismo com o espírito santo temos que marcar reunião especial para buscar o batismo com o espírito santo tem curso para batismo com o espírito santo eu estava num culto uma vez e tinha um rapaz lá no culto quando eu terminei o culto ele chegou perto de mim com aquela camisona aqui para baixo cabelo parecia que a vaca tinha dado uma lambida ele chegou assim e falou pô cara pega leve eu falei como é que é filho é você fica falando de chiclete no culto manda a gente jogar o chiclete fora eu fui batizado com o espírito santo mascando chiclete eu travei porque eu não brinco com essas coisas eu falei se existe eu falei sério filho eu falei sério você vai estar no culto amanhã eu falei vou cara então cara amanhã eu quero orar com você para Jesus te dar a mesma unção que ele me deu eu quero cara e não é que ele veio segundo dia da campanha ele sentou na minha frente eu falei quero fazer o teste Jesus eu preguei uma mensagem pimenta curta e quente quando a igreja vibrou ele começou a falar uns negócios eu pulei ele falou eu quero ouvir eu cheguei perto dele para ouvir a língua estranha dele a língua estranha dele era assim glu 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 eu botei a mão na cabeça dele e falei espírito do peru eu te repreendo é sério o senhor te trouxe para te treinar nessa noite você não sabe a autoridade que está na sua vida e com isso somente a maturidade depois que Paulo observou tudo aquilo e perguntou para eles se eles conheciam o Espírito Santo eles falaram que nem sabiam o que era Paulo deu um ensinamento João batizou com água para o arrependimento isso aí é para ir para o céu agora para aguentar a luta nessa terra até você chegar no céu só o batismo nas águas não te dá força você precisa de algo mais você precisa de algo que os olhos não viram ainda você precisa de algo que venha direto do céu e Paulo falou para eles eu vou orar por vocês e a Bíblia diz e Paulo colocou a mão sobre os doze e os doze foram cheios do Espírito Santo ao serem cheios do Espírito Santo eles começaram a falar em outras línguas daí para frente acabou a religião dos gregos acabou o templo da deusa de ano uma das sete maravilhas do mundo antigo deixou de existir aí você vai no Google está escrito lá o templo da deusa de ano e a religião acabaram por causa de um terremoto eu começo a rir porque nós passamos dois anos de pandemia sem igreja nenhuma e a igreja está aqui viva porque a igreja não é o templo o templo da deusa de ano pode ter sido destruído por um terremoto mas a religião de diana a religião de diana sucumbiu diante de um pregador de um metro e meio de altura cheio do Espírito Santo Paulo desafiou os feiticeiros da cidade olha o que ele fez o nanico desafiou os feiticeiros da cidade qual o resultado os feiticeiros vieram para o centro da cidade queimar as fórmulas de encantamento os livros de feitiçaria está escrito em Atos 19 traziam no meio da rua para que Paulo queimasse porque que eles queimaram os ensinamentos porque antes do Espírito Santo chegar mandava naquele lugar todo tipo de espírito maligno quando o Espírito Santo chegou os outros espíritos deram pé já não acontecia mais possessões já não tinha mais manifestações já não tinha mais adivinhações porque Paulo ensinou aquele povo a cidade de Éfeso ficou tão poderosa mas tão poderosa que salvou a igreja de Jerusalém quando a igreja de Jerusalém estava colapsada por falta de dinheiro Jesus não veio Pedro mandou todo mundo vender tudo que tinha acabou o dinheiro o povo começou a passar fome Éfeso sustentou eles há uma carta só para a igreja de Éfeso lá no Apocalipse e depois que João recebeu a carta João foi pastorear a cidade de Éfeso porque aquela igreja se tornou uma referência agora a parte mais bonita pergunte qual Jesus não deu o evangelho do Pentecoste para um analfabeto a plenitude dos dons Jesus deu para um erudito é um contrassenso porque aqui no nosso país de pé juntos juram que só tem poder em igrejinha pequena do meio do mato que os crentes são tudo analfabeto dizem que o poder de Deus e essa adoração extravagante não combina com pessoas ricas os ricos dizem que isso aqui é uma loucura por isso eles tiraram o nome de Pentecostais e colocaram Neo Pentecostais porque o Neo Pentecostais tem uma adoração muito tranquila até a glória a Deus deles é assim glórias a Deus a dança espiritual deles é assim são muito equilibradinhos educadinhos tem vergonha dessa manifestação plena ah se eles soubessem o que acontece quando a gente grita as pessoas que atacam o movimento Pentecostal raiz é porque nunca experimentaram experimentaram e vou dizer se você estiver me escutando não experimenta não porque se experimentar é viciante depois que você é queimado pelo fogo é difícil você ficar num lugar gelado é difícil você ficar sentado perto de um crente como esse que está aí do seu lado ele não reage não vai embora porque está com vergonha agora você sentou perto da criatura a criatura está tão fria que se você ficar mais cinco minutos você pega um resfriado mas também se você sentou perto de um canela de fogo você está perdido porque o fogo também pega quando Paulo entendeu que quem mandava naquela cidade eram demônios a primeira coisa que ele fez foi levantar um exército de crente cheio do Espírito Santo agora Paulo está com doze ele mais doze viraram Éfeso de cabeça para baixo o templo da deusa Diana acabou com o terremoto mas a religião da deusa Diana acabou com a pregação de Paulo uma vez Paulo chegou em Corinto e alguém foi falar com ele você fez essa revolução aqui porque você pregou cultura Paulo repreendeu ele disse assim quando eu fui ter convosco nada do que eu vos falei foi em sublimidade de palavras de sabedoria humana eu não ganhei vocês com meu intelecto eu usei meu intelecto para atrair vocês tudo que eu falei para vocês foi em demonstração de revelação e poder do Espírito de Deus está faltando isso está faltando você perceber que nós não estamos aqui sozinhos que esta casa está cheia de anjos está faltando você perceber que cada vez que você derrama uma lágrima ou dá um grito essa lágrima e esse grito não ficam aqui esses anjos que estão aqui colhem as lágrimas pegam louvor em taças está escrito em Apocalipse e levam lá no céu e derramam diante do trono de Deus e Deus não escuta o seu grito ele sente o cheiro do seu grito e quando Deus sente o perfume aí ele pega e derrama sobre nós uma unção extravagante o país onde nós habitamos está tomado pelo Espírito do Anticristo o país com 30% de sua população evangélica 60 milhões de crentes tem o maior índice de suicídios do mundo o nosso país com 60 milhões de evangélicos tem o maior índice de drogados do mundo as maiores cracolândias do mundo estão no Brasil um milhão de crianças são abortadas todos os anos como é que pode uma igreja que se diz ser a maior pentecostal do mundo com uma população de 30% do seu povo cheio do Espírito Santo viver uma nação debaixo de tanta miséria duas coisas ou é mentira esse povo só tem nome ou a segunda eles dizem que conhecem mas não conhecem a minha proposta pra você hoje é que você saia daqui pingando azeite a minha proposta é que você saia daqui vendo o que os olhos não viram ouvindo o que os ouvidos não ouviram e sentindo aquilo que o seu coração ainda não sentiu a minha proposta hoje é que você esqueça o seu intelecto seu anel de formatura e você entre junto conosco a minha proposta é que Deus vai transformar essa igreja em Ramá ah Jesus alguém lembra de Ramá a terra de Samuel Samuel transformou a cidade dele numa cidade de glória Saul mandou buscar Davi mandou um exército de assassinos quando o exército de assassinos de Saul pisou em Ramá foram tomados pelo Espírito Santo Saul está impaciente e pergunta cadê os meus soldados alguém diz eles estão profetizando ele pega outra leva de soldados piores do que a primeira vão lá e me tragam Davi esse grupo vai e fica cheio do Espírito Santo Saul pergunta cadê o exército estão profetizando ele manda o terceiro exército o terceiro batalhão que era dele guarda particular homens de confiança os homens entram na cidade e são tomados pelo Espírito Santo Saul diz eles não conseguem então eu vou lá a Bíblia diz que quando Saul pisou na cidade o Espírito Santo pegou Saul Saul estava endemoniado o demônio saiu o Espírito Santo entrou Saul ficou pelado três dias ficou pulando e profetizando por três dias o rei o Senhor tirou dele toda a dignidade dele fez ele se humilhar com os outros e fez Saul profetizar porque ramar não era um lugar normal as pessoas começaram a sair das suas cidades para irem ramar em busca do avivamento acontecerá isso em São Gonçalo caravanas virão de longe e quando eu digo de longe não é só daqui de Cabo Frio virão de outros estados virão de outros países do mundo porque Deus tem uma promessa para o Brasil o Rio de Janeiro será tomado pela unção do Espírito Santo e vai começar em São Gonçalo então em nome do Senhor Jesus nesta noite não saia daqui do jeito que você entrou eu te desafio você que está com depressão profunda síndrome do pânico você que não para de chorar e que até agora não abriu a boca para glorificar Deus porque está debaixo de angústia por um momento não seja egoísta deixe os seus sentimentos seus problemas em um canto do seu coração e fale com Deus se o que eu estou falando é verdade ou não convide o Espírito Santo ele não é um entrão não é como o Espírito que desce em centros de feitiçaria que chama as pessoas de cavalo porque cavalo você pode domar ele colocar um arreio nele e falar vem para cá ou para lá o Espírito Santo não desce sobre cavalos só desce sobre ovelhas do pasto do sumo pastor o Espírito Santo é como um beija-flor não vai em flor fechada não vai em flor que não tenha pelo menos um pouquinho de pólen de mel é por isso que ele não vai sobre você é por isso que você não sente nada você diz eu entro no culto saio do culto e não sento nada é claro você está tomado com coisas dessa vida comece a treinar o seu Espírito pergunte a Deus se é verdade que eu estou falando pergunte a ele se é verdade que esse homem está falando me dá isso e você vai receber o batismo com o Espírito Santo aí vai começar a falar em línguas vai receber o dom da profecia vai começar a receber autoridade eu profetizo o pastor Leandro que amanhã de manhã alguns crentes aqui quando andarem pelas ruas de São Gonçalo não vão se assustar quando pessoas caírem demoniadas na rua não se assuste se você entrar no seu trabalho e algo sobrenatural acontecer Deus está visitando a sua igreja os batizados com o Espírito Santo pastor posso dar um puxão de orelha os batizados com o Espírito Santo que já falaram em línguas e ainda falam onde vocês estão deixa eu ver faço assim com a mão abaixa a sua mão você já falou em línguas hoje ah pastor mas eu não senti o coisinha de Jesus você não tem que sentir nada porque não tem a ver com alma tem a ver com espírito o idioma é seu Jesus te deu você não tem que falar quando você sente um arrepio na coluna você não tem que falar em línguas quando um vento das asas do arcanjo Miguel pega o seu rosto não você tem que falar em línguas porque ele te deu as línguas pastor mas eu não entendo nada do que eu falo não é para você entender criatura quem fala em línguas não fala homens se não a Deus porque só Deus entende porque em mistérios fala com Deus 1 Coríntios capítulo 14 verso 14 quem ora em línguas a sua mente fica sem fruto mas o seu espírito ora bem vou repetir o seu espírito ora bem e eu ora o que pastor em mistérios você fala com o único capaz de resolver as suas crises internas em mistério você fala com o único capaz de resolver todos os seus problemas Deus sabe o que você precisa o problema é que parece que você não sabe o que ele precisa e o que é que Deus precisa que você o adore criatura por isso que a nossa reunião não é uma reunião de coaches por isso que a nossa reunião não é uma reunião de autoajuda a nossa reunião é uma reunião de ajuda do alto e como é que a ajuda vem do alto quando você abre essa sua boca não tem outro jeito pastor mas não faz sentido não faz sentido porque não tem lógica não tem lógica porque não é para a mente é para a alma é para o espírito é para o seu coração se você fechar os olhos agora e começar a orar em línguas eu queria ouvir um coral de línguas pastor mas eu não aprendi assim você não tem que aprender só ler a bíblia poxa vida está escrito Deus te deu autoridade quando você fala em línguas os seus problemas que estão armazenados no seu cerebelo traumas sabe aqueles traumas que você tem pagado 600 reais para ir lá no psicólogo para não fazer nada o psicólogo só fica te olhando minha esposa é psicóloga eu digo você ganha dinheiro fácil demais a pessoa vem você só fala qual que é o seu problema a pessoa desabafa desabafa você só anota fica procurando uma chavezinha para pegar e descobrir qual é o trauma você poderia resolver isso aqui dentro agora de que jeito pastor orando em línguas pergunte por que porque quando você ora em línguas o seu espírito ora bem o que é o seu espírito o seu intelecto os traumas que te travam estão aqui quando você ora em línguas você fala com o único que pode resolver não, você não entendeu vou falar de novo quando você fala em línguas você fala com o único capaz de resolver os seus problemas que é Deus você sobe ao céu e vai no ouvido de Deus e cochicha no ouvido dele ninguém entende nem os anjos que estão lá nem os demônios do inferno nem os homens que estão do seu lado mas o criador do universo entendeu porque você falou com ele na língua dele você não foi batizado com o espírito santo só para ter um testemunho e falar eu fui batizado com o espírito santo você recebeu autoridade recebeu armamento pesado rapaz diz que Deus diz que Deus dá o dom sem arrependimento ninguém perde esse dom é um idioma está aqui e o que eu faço? falha aqui ah, mas eu caí tombei escorreguei me joguei ou me jogaram parabéns descobriu que é um ser humano batizo com o espírito santo até porque quem é fraco quem é forte não precisa por isso que batizo com o espírito santo chama-se de revestimento ficar em Jerusalém até que do alto sejais o que é revestir? é vestir duas vezes só precisa de uma vestimenta dupla quem não suporta o frio e quem não suporta o frio é fraco o forte não precisa se você jejua e ora se você vence a carne se você tem tudo você não precisa batizo com o espírito santo você é como os crentes de Éfeso mas se você é fraquinho como eu aí você tem que reclamar se o homem reveste agora em vez de você falar na língua dos homens fala no idioma que ele te deu desse jeito ah pastor não tem A nem B nem C nem D o diabo não pode roubar o que Deus te deu o diabo não tem nem a chave da casa dele Jesus foi lá e tomou a chave do inferno o diabo é um sem teto é um sem lugar para ficar e aí ele fica falando para você que ele entrou na sua família e dominou dominou o escambal eu quero que o diabo vá se lascar nos quintos dos infernos quando você pisar na rua da sua casa nessa noite Zé Pilantra Zé Pilintra fechou caveira tranca a rua preto velho vão cair por terra porque o revestimento e a autoridade está sobre você Deus está te dando esta graça Dora Magia que adorou uma série de Caralabastarabá esta igreja não tem o nome de avivamento à toa para encerrar sente aí levante a mão direita faz um carinho nas costas do seu irmão e diga vai doer um pouquinho a palavra avivamento é uma inflexão do verbo avivar o verbo avivar significa trazer de volta a vida só se traz de volta a vida quem está morto ou quem está meio morto a expressão meio morto está na Bíblia parábola do bom samaritano certo judeu descia de Jerusalém para Jericó atacado por homens no meio do caminho foi roubado e batendo nele deixaram ele à beira do caminho meio morto o que é meio morto estado de coma já viu alguém em coma visitei meu pai antes dele morrer ele estava em coma o velho estava com os dois olhos abertos o olho dele ia de um lado para o outro eu colocava a mão por cima ele não via nada ele não era cego mas não enxergava meu pai não era aleijado mas as pernas não funcionavam não tinha tido um derrame os braços não funcionavam não era mudo mas não falava nada doutor Mário que cuidava dele disse a única coisa que funciona é os ouvidos pode falar que ele escuta a proposta dessa igreja é essa é trazer de volta a vida quem está morto ou quem está meio morto não é vergonha nenhuma você admitir que você já foi mais crente não é vergonha nenhuma você admitir que você já fumegou já falou em línguas já subiu um monte já profetizou não é vergonha nenhuma você admitir que você também está nessa vibe nova de ficar na frente da televisão assistindo esses pregadores bonitinhos sentadinhos num banquinho com a perninha cruzada olhando pra você dizendo assim não importa o que você fez no verão passado Jesus te ama seu fofinho percebeu que aquilo lá te deixa feliz por um momento e acaba porque aquilo é pra alma isso aqui é pro espírito vai haver uma revolução na sua vida depois dessa noite vai haver uma mudança de conceitos e valores vai haver uma mudança de visão de mundo vai haver uma mudança de estratégia divina alguns de vocês vão dormir essa noite ou acordar amanhã de manhã não vão se reconhecer mais vão olhar pro espelho e vão se achar diferentes vão chegar no trabalho na universidade alguém vai dizer você viu um passarinho verde você está estranho você vai dizer não foi uma pombinha de fogo mesmo foi o Espírito Santo que visitou a igreja por quê? porque o Senhor está te dando estratégia Deus deu a Paulo agora madura a estratégia 20 anos depois ele chegou em um lugar onde haviam perdido a graça a glória e a unção e Paulo resgatou nesses 20 anos eu tenho empregado aqui em São Gonçalo por pelo menos uns 14 e eu vi São Gonçalo subir ficar conhecido no mundo inteiro e cair em desgraça diante do mundo inteiro a proposta e vocês sabem do que eu estou falando daquele ambiente era esse de trazer o céu pra terra mas não adianta você buscar o céu e não se preparar pra o inferno quem quer paz tem que se preparar pra guerra não adianta a gente vir aqui ficar valente falar do diabo porque aqui dentro ele não é trouxa de te tocar ele vai esperar amanhã ele vai esperar quando você estiver com a guarda baixa e é aqui que você tem que se esperar e parar e entender que você não é desse mundo que você não pode ser como as pessoas lá fora você pode até ser um crente pra frente mas não dá pra deixar Jesus pra trás pode ser um crente moderno só não pode ser um crente mundano pode ser um crente descolado mas tem que estar colado em Cristo você tem que começar a enxergar Deus vai te dar habilidades espirituais nessa noite o treinamento é isso pastor é só o primeiro dia o primeiro dia da festa é mais ruim os outros melhores vêm depois mas hoje Jesus te trouxe aqui só pra te dizer eu quero treinar você eu quero você de volta o senhor vai transformar essa igreja numa escola de profetas você vai aprender a profetizar vai aprender a expulsar demônio vai aprender a perceber a existência deles vai aprender a libertar pessoas vai aprender a curar os enfermos por quê? porque o reino de Deus não chegou o reino de Deus está dentro de você onde você chegar a partir de hoje vai haver uma mudança termino fazendo umas perguntas primeira pergunta é possível um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo mudar o rumo de um país sim ou não? foi muito fraquinho então eu vou respeitar os que não falaram então vou diminuir é possível é possível um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo mudar pelo menos já que não um país um estado sim começou a melhorar convenci mais gente mas ainda não convenci todos é possível um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo mudar o rumo de uma cidade pelo menos sim quase todo mundo é possível um homem ou mulher cheio do Espírito Santo mudar pelo menos a rua onde ele mora sim agora atinge todos então respire fundo se é possível por que que você não muda nem o rumo da sua vida responda a si mesmo eu te mostrei um homem que mudou uma cidade inteira um país inteiro uma civilização inteira sozinho sem ter tecnologia sem ter avião sem ter televisão nem internet sozinho andando manco com uma perna o que que esse homem tinha? uma vez perguntaram pra ele porque ele era diferente ele disse é que eu conheço um homem que se no corpo não sei se fora do corpo também não sei eu sei que ele foi ao terceiro céu e lá ele ouviu coisas ele ouviu decretos ele ouviu ensinamentos Paulo era intelectual e era sensitivo Paulo era de família rica e era cheio do Espírito Santo Deus não rebelou os dons do Espírito Santo pra Pedro Pedro só sabia curar de um jeito colocando a mão sobre o enfermo Paulo curava mandando lenço dele a roupa dele era pra curar os enfermos a Bíblia diz que os demônios corriam da roupa dele Deus não deu isso pra Pedro Deus deu isso pra Paulo e Paulo era um intelectual ou seja é possível ser uma igreja rica poderosa como essa é bela e ser possuída pelo Espírito Santo mas pra isso é preciso você entender uma coisa não basta entrar na igreja porque na igreja qualquer um entra até cachorro entra fizeram até uma piada porque que o cachorro entrou na igreja? porque a porta estava aberta então não é mérito pra ninguém entrar na igreja Paulo ensina quando vocês se reúnem nada acontece mas quando vocês se reúnem uns tem salmos e outros tem testemunho aí vocês saem da terra e entram e entram nas regiões celestiais os milagres se dão nas regiões celestiais e pra encerrar um último ensinamento o batismo com o Espírito Santo é uma chave capaz de abrir um armário que não está na igreja está nas regiões celestiais ao abrir esse armário existem nove prateleiras em cada uma delas um dom sobre humano pra acessar esses dons você precisa ser cheio do Espírito Santo pra acessar esses dons você tem que transformar o culto em um ambiente de glória era por isso que as velhas igrejinhas eram cheias do Espírito Santo e eles não tinham esse ensinamento sistematizado eles viviam por instinto hoje nós temos o conhecimento quando começamos o culto e saímos da terra e entramos nas regiões celestiais que é aquele momento onde o crente pula grita fala em línguas quando acontece aquela bagunça espiritual que muitas pessoas não suportam não aguentam é nesse momento onde a sua carne é vencida que o seu Espírito salta e ele entra num ambiente onde tem cura línguas interpretação palavra de revelação operação de maravilhas fé discernimento se você acessar as regiões celestiais nessa noite você nunca mais será o mesmo é possível? é como? mudar de vida santificação leitura da palavra menos tiktok mais louvores menos netflix mais pregações é você quem determina é você quem sabe onde é que dói é você que sabe o que você quer Deus não pode te obrigar a ser um crente cheio do Espírito Santo porque ele não seria Deus seria um tirano o Espírito Santo está aqui desde que você chegou você passou por ele na porta ele olhou pra você deve ter dito assim quem sabe é hoje ele está esperando você chamar ele ele está esperando você falar eu quero ele está esperando você falar assim eu preciso mudar eu já fui melhor eu preciso ser mais crente ele só está esperando isso se você fizer isso o que aconteceu em Éfeso vai acontecer no Brasil e quem fala é alguém que vive isso Deus me deu oportunidades e eu entrei no meio evangélico Jesus me levantou no meio do mato eu era cortador de cana de açúcar e olha o que Deus fez eu entrei na política e virei Brasília de cabeça pra baixo Babilônia não muda José não muda Daniel Daniel muda Babilônia o Egito não muda José mas José muda o Egito homens cheios do Espírito Santo o Senhor quer te transformar nesse inclina a sua cabeça Senhor se é verdade que eu falei eu queria que o Senhor testificasse nos corações tem homens e mulheres aqui que já caminharam Senhor pelo céu já viram o céu pelo lado de dentro tem homens e mulheres que só estão no nível que estão porque foram atingidos pela unção daquela irmãzinha lá do alto do morro tem homens e mulheres que só chegaram no status que estão porque acreditavam em coisas extraordinárias eles são capazes de dizer ao Senhor que o que vivem agora é só um reflexo do que já foram e eu tenho certeza que eles gostariam demais nessa noite e por isso pai eu vou fazer um convite com autorização do pastor Leandro é um só eu queria orar aqui no altar meu pai só com gente que tem coragem de dizer eu já fui melhor eu queria voltar a ser como era antes eu queria mais eu estou cansado do meu cristianismo barato eu queria voltar a pregar a cantar a profetizar se tiver alguém Senhor traz eles aqui na frente para mim porque o seu nome ainda é Jeová Jireh Espírito Espírito que desce como como recebe em nome de Jesus Cristo Nazareno todos os que vieram à frente do altar sejam tomados por essa presença a atitude da humilhação abriu o céu sobre a sua vida para cada dia de vergonha haverá dupla honra para cada queda o Senhor te levantará tudo que foi roubado está sendo devolvido em dobro nesta noite os que estão ajoelhados se levantarão em exaltação e eu convido os que estão ajoelhados a ficarem de pé fique de pé os que estão ajoelhados e todos levante a mão direita para o céu aberta comigo eu disse no início e termino falando guerra batalha você vai fazer uma oração comigo e vai dizer assim em nome de Jesus quero ouvir a igreja em nome de Jesus todos os demônios que mandavam ouçam bem mandavam na minha vida na minha família no meu bairro minha rua na minha cidade eu ordeno não estou pedindo estou ordenando venham para a palma da minha mão agora feche a sua mão com a autoridade demônios não podem habitar nesse planeta porque esse planeta é físico esse planeta tem dono você é o dono eles só podem operar se você permitir se você se mostrar com medo se te mostrares fraco no dia da peleja pouca será a sua força não tenha medo deles e se eu conheço de autoridade eles vieram para a sua mão estão aí de verdade eu vou contar até três você vai jogar no chão e vai pisar em cima vai se cumprir Lucas 10 e 19 eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e escorpiões sobre todo o poder do diabo e nada fará mal a vocês quando você pisar em cima você precisa abraçar duas pessoas porque em Mateus 16 está escrito se dois de vocês ligarem na terra concordarem na terra será ligado no céu um você nunca mais será o mesmo um e meio sua família sentirá orgulho de você de novo dois quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida até o fim desse ano dois e meio esse ministério vai crescer a cem por um dois e setenta e cinco São Gonçalo será conhecido como terra do avivamento três jogue no chão pisa em cima eu não sou daqui